Fala galera, aqui é Dano Grandão, vou trazer mais conteúdo pra vocês, o tema hoje é subida. A gente teve muita pergunta no canal sobre, Grandão, como subir melhor? Como treinar a subida? Como evoluir na subida? Então subida, 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 né? É um tema que judia de bastante gente nesse trecho onde o cara vai passar. Então, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Você sabe como você se identifica, aonde você erra e por que você não sobe bem? Não sabe? Então fica aí que eu vou trazer 10 itens pra você fazer um checklist no seu dia a dia saber identificar por que você não sobe e começar a treinar pra evoluir nesse quesito. Então, acompanha agora aí. Galera, se tem uma coisa que é desafiadora, é a tal da subida, né? Se ela for longa ou se for muito íngreme, aí é uma bendita que judia de muita gente. Tem gente que tem facilidade pra subir. Já tem um conhecimento legal na bicicleta, já conhece vários itens, sobe mais fácil. Tem pessoas que vão estar sofrendo. Como tem pessoas que passam mal na subida. Pode ter náusea, pode ter tontura, tem que ter fadiga muito rápido, né? E isso tem uma série de fatores que levam você a isso. E antes de ter o condicionamento físico, tem que ter o autoentendimento do que você vai estar encarando pela frente. Esses 10 itens que nós separamos pra vocês, eles estão todos correlacionados. Então, a falta de entendimento de um deles e o erro vai levar você a fadiga, pois ele vai alterar muito a tua frequência cardíaca e vai diminuir o teu cardiorrespiratório. Então, é necessário estar sabendo disso, não só pra evoluir na subida, mas também pra você garantir a sua saúde e seu bem-estar. Então, antes de iniciar qualquer atividade física, eu tenho que saber que é obrigatório que eu procurei um cardiologista, pra ele sim, o médico, me dar o aval se eu estou apto ou não a fazer atividade física. Lá ele vai fazer os exames com vocês. Vai fazer um eletrocardiograma, vai ver como é que tá as suas ondas elétricas no coração, se tá tudo funcionando redondo, né? Vai fazer um ecocardiograma, se tem alguma artéria obstruída, se tá tudo em ordem, se tem alguma conformidade que você pode fazer atividade ou não. Ele vai fazer com você um teste de esteira, pra gente poder saber quais são as intensidades que eu vou colocar de esforço físico de máximo em mim, o que eu posso estar fazendo com você. E se tudo que você faz na bicicleta mexe com o coração, então qual é a primeira atividade que eu tenho que saber? É o exame cardiologista pra eu ter o aval. Eu estou saudável e que eu posso fazer atividade física com segurança. Então, não erra nem ser não. Tem muita gente que começa a fazer atividade, não vai no cardiologista, e às vezes a gente acontece alguns incidentes e o cara tem um mal súbito aí, né, e pode ter alguma coisa até irreversível. Então, fique atento. Primeiro cuidado, vá no seu cardiologista, vê se o estado do ok, vai começar a atividade, nota 10. E aí, o segundo item é, qual a finalidade que você vai usar a bicicleta? É só pra tua saúde? É pro seu lazer? Não, vou usar pro meu deslocamento urbano, vou pro trabalho, né? Pra que que eu vou estar utilizando? Não, sou um cicloturista, vou fazer ciclo viagem, vou curtir a natureza, né? É mais competição. Então, eu tenho que saber disso, pra saber qual equipamento eu vou estar utilizando, pra eu não me ferrar. E aí, vem a frustração, porque o equipamento dele, às vezes, não é adequado pra aquele tipo de situação que ele vai fazer, e ele não vai conseguir ter aquela performance desejada. Ele vai passar raio, porque vai vir a fadiga. O cara vai ficar achando que é falta de condicionamento físico, às vezes, não é. Então, pra cada finalidade correta, tem o seu equipamento correto, de acordo com o que você vai fazer, pra você se divertir, passar bem as subidas, e legal. Se você errar nesse item, você vai estar sofrendo sempre. E aí, no terceiro item, a gente pergunta, qual equipamento você tem? Eu tenho uma road bike? Eu tenho uma grave? Eu tenho uma MTB? Essa MTB é full suspension? Ou é hard tail? Eu sei identificar se a bike está em condição de uso? Pneus calibrados, suspensões ajustadas, a bike devidamente lubrificada, marcha regulada, certinho, sem estar pulando. está tudo ok? Então, eu tenho que ter esse entendimento do meu equipamento. É de fundamental e importante. Se você for montar em cima e sair andando. Então, se alguma dessas coisas estiver desregulada, se não estiver acertada, o cara não sabe identificar, ele vai sofrer. E ele vai ficar achando que, às vezes, isso pode ser falta de condicionamento, porque ele vai fazer mais esforço. Ele vai entrar mais em fadiga, porque o material dele não está funcionando perfeito. Então, fica atento a esse detalhe aí. Aí vem o quarto item. Você conhece os recursos e as funções que a tua bike permite você estar utilizando? Não é o shifter? Se é a Shimano, se é a Zan, qual é as funções dele? Se é a 2A, se é a sua poder de dar um indicador, você sabe as funções? Se apertar aqui, troca 3. Se apertar, troca 5 de uma vez. Sabe usar esses recursos na troca de marcha? A sua bike, a trava em cima é remota ou é embaixo no manual? Qual tipo de trava que você tem? É a arto, a suspensão? É preload? Quando eu falo, você sabe ajustar o sai da suspensão ou a regulagem de retorno? O cara fala, tem isso na bicicleta? Eu não sabia que tinha. Tem. E isso interfere no seu uso. Uma suspensão de ajustada ou não sabendo usar a troca de marcha, na hora que eu preciso saber usar, a marcha vai engasgar. E a suspensão fora da calibragem, ela vai abaixar demais também, você faz mais força no braço e isso afeta o seu cardiorrespiratório. Por isso que tem a trava para você bloquear para você poder respirar na sua vida. Então, você tem que saber usar o equipamento? Tem que saber usar o equipamento e saber os recursos que o seu equipamento lhe oferece. Senão, você vai sofrer também. Aí eu vou para o quinto item. Qual a transmissão da sua bicicleta? Quantas coroas você tem? Você sabe dizer se é uma, se é duas ou três coroas? Atrás no seu cassete oito, nove, dez, onze ou doze velocidades. Você sabe quais são as internagens que estão nesse conjunto? Isso faz total diferença na hora da aplicação e do uso das marchas da bicicleta. Então, você tem que saber esses detalhezinhos também. e no sexto item você sabe usar as marchas que você tem de acordo com o terreno se é descida se é plano se é subida e isso vai interferir diretamente na sua cadência que automaticamente vai aumentar a tua frequência cardíaca e vai mexer no teu cardíaco respiratório. Então, você tem que saber usar a transmissão de acordo com o terreno. tem que aprender usar o brinquedo se você errar nisso botar uma carga muito pesada você vai entrar em fadiga vai entrar em uma acidose metamora você vai sofrer. Se você entrar com a transmissão muito leve vai faltar o teu coração vai acelerar você vai perder cardíaco respiratório e você vai travar também. Então, o saber usar as marchas da bicicleta é de fundamental importância para você estar subindo bem. Então, fica atento a esse item aí também. E no sétimo item eu te pergunto a sua bike está ajustada corretamente para você? Se você usa sapatilha ou taquinho está na posição correta? Se você usa um pedal flat o seu tênis está adequado a sua atividade física? Tudo isso você perde potência. A altura do selinho e a distância está ajustada senão vai dar dor no joelho e pode dar dor no lombar. O seu selinho está corretamente no seu tamanho e na sua curvatura e na posição correta? Tudo isso vai gerar desconforto. A altura da sua bicicleta está corretamente ajustada de acordo com a tua flexibilidade? Os shifters, luva, manete estão na posição correta para você ter habilidade mais controle na bicicleta? Tudo isso vai interferir no seu rendimento na subida também. Então, fique atento a esses detalhes se não tiver vai lá corrige para melhorar bastante a sua performance na subida. Aqui no oitavo item a gente pergunta se ele conhece todas as fases da subida. O que tem antes da subida para ganhar velocidade e ganhar o máximo de terreno a primeira fase da subida que é o início o meio da subida o final da subida e o pós subida. Nessas cinco fases eu tenho que usar a minha transmissão. Se eu chegar na subida aliviar tudo de uma vez o coração sai pela boca eu joguei as marchas fora e a subida está lá inteirinha para eu estar subindo. Se eu entrar muito pesado as minhas pernas vão travar. Então, nesse ponto eu tenho que entender as fases da subida entender a troca de marcha aliviar a pressão nos pedais para ter o controle para eu conseguir ajustar a minha cadência. Então, eu preciso entender tudo isso esse processo para eu passar pela subida. Se nesse ponto eu errei de marcha vai faltar marcha eu vou sofrer de qualquer jeito. Se em cada fase da subida eu vou entendendo trocando de marcha que é uma escada travou as pernas sobe mais uma travou sobe outra eu consigo passar pela subida e identificar aonde eu preciso melhorar. é a troca de marcha sem fazer a leitura do terreno ou está faltando força realmente? Aí eu vou buscar o treinamento mas eu preciso identificar o que acontece comigo então eu tenho que entender as fases da subida para conseguir subir melhor. Então, vamos para o item 9 que é posicionamento na subida a gente sabe que na subida eu saio do plano e passo para o inclinado quando isso acontece é normal eu escorregar da base do selim e vir para frente isso às vezes aumenta a pressão na mão que eu estendo meu braço travando o músculo do peitoral e isso diminui meu cargo respiratório e as costas mais eretas às vezes fazem doer a minha lombar então se eu sentir dá uma verificadazinha recua um pouquinho relaxa os braços que você vai respirar e vai estar aliviando essa pressão saber olhar as curvaturas do terreno onde é mais íngreme e onde é mais suave para eu escolher a posição que eu vou estar passando na linha para facilitar a minha passagem aliviar o terreno eu consigo tirar a mão do guidão pegar a caramaiola e fazer a minha hidratação ou colocar a mão no bolso nas costas e fazer a minha suplementação eu tenho que analisar em que ponto da subida eu me posiciono para conseguir fazer isso saber se eu pedalo em pé em que momento eu faço a pedalada em pé se é para aumentar a velocidade e passar aquele trechinho difícil ou se eu vou ficar sentado na minha cadência de controle marchando e indo embora então você tem que aprender a tomar essa decisão você não se ferra lá na frente então uma hora você vai errar analisa o que eu fiz de errado subir em pé minhas pernas doeu então não vou permanecer sentado marchando que vou ter um rendimento melhor e cada subida que você vai passando você vai somando a experiência e vai cada vez ficando mais fácil essa parte de posicionamento para você e aí o décimo item que é peso corporal quanto mais pesado mais força você vai fazer morro acima não tem jeito o magrinho leva vantagem porque peso potência para cima ele precisa de menos watts para estar subindo se você fizer uma conta de 6 watts por quilo de massa corporal você vai ter mais ou menos uma média de uma noção de quanto você vai precisar de potência para estar levando o seu corpo para cima então o jeito aí é baixar peso achar um nutricionista uma atividade física orientada a intensidade correta que a bicicleta vai te ajudar muito nesse quesito em baixar peso aí é só fazer a coisa certinha que dá resultado se não você vai subir sempre sofrendo a gente fala que a força acaba a resistência não e lá em cima o capitão gancho está para te pegar você fica ligeiro e treina não bobeia não que nem sei você se ferra bastante isso aí galera então fica aí as dicas agora você tem como saber identificar o que você faz de errado ou se você faz correto ok mas você já sabe como identificar o que você sofre na subida identificou aí fica fácil é só procurar um profissional ou um amigo ou grupo de pedal trocar aquela ideia começar a fazer o treinamento que a coisa certa e corrigir o erro e tudo vai ficar mais fácil da subida se não fizer já sabe vai ficar sempre sofrendo beleza então como de sempre se gostou vai lá deixa aquele like aquele joinha compartilha com os amigos e bora mandar para alguns próximos vídeos valeu tchau